Tudo bem, alunos, vamos aprender a fazer a tabela de juros simples. Então iremos construir essa tabela de 6% até 20%, de 1 até 30 dias. Iniciaremos aqui, já com ela pré-montada, né? Agora como é que a gente vai inserir as fórmulas? Você posiciona ali na célula B3 e digite igual. Abra parênteses e posicione a porcentagem, no caso aqui 6%. Temos que fazer essa célula ficar absoluta. Para isso, aperte a tecla F4. Muito bem. Agora, essa porcentagem, 6%, que é a taxa mensal, vai ser dividido para o mês comercial, que é 30. Fecho parênteses e vou multiplicar o asterisco, vezes o número de dias. Então agora vamos colocar a célula que está o número de dia 1, que é a célula A3. Então essa é a fórmula. Vai manter a célula B2 absoluta. E à medida que eu for copiando ela para as células abaixo, vai alterando a célula A3 para A4, A5, assim sucessivamente. Então vamos lá. Enter. Está aí. Então 6% ao mês, em um dia vai ser 0,02%. Muito bem. Se eu chegar aqui do lado, aperto e manter apertado o botão direito do mouse e vou descendo e vou copiar até 30 dias. Perceba que 30 dias deu 6%, correto? Beleza pura. Muito bem. Como fazer para copiar direitinho a fórmula para as colunas da direita? Primeiro, voltamos aqui, lá em um dia e 6% e aperto a tecla F2. Clico aqui dentro de B2 e aperto F4 três vezes. Uma, duas, três. Deixo de ser absoluto. Só que agora a célula A3 tem que ficar absoluta. F4 uma vez. Enter. Agora eu copio para o lado. Veja bem. Vou copiar de uma vez até o 20%. Então já está aí. Tranquilinho. Correto? Muito bem. Agora, cada uma das colunas eu tenho que arrumar para copiar para baixo. Aperto F2. Faço a célula que está a porcentagem ficar absoluta. E que está o número de dias ficar simples. Aperto ENTRE. Aperto ENTRE. Como eu disse, aperto o botão e copio para baixo. Ou se eu der ali, perceba lá que o mouse está em forma de cruzinha. Se eu der DUPRO CRIQUE. Ela já copia, vocês vão ver, até embaixo. Tranquilo? Beleza. Vocês irão fazer o mesmo procedimento para as próximas porcentagens. E chegarão no final numa tabela parecida com essa. Está aí a nossa tabela de juros simples. Transformando taxa mensal para diária. Proporcional.